Uma mente, numa boa, com seu jeito irreverente e a potência de abalar Eu sou o bagulhão que agora vai massacrar Se tu tens consciência, pode sair voada Eu vou te derrubar e tu vai ser pisoteada Numa boa, faz os patos e não chorar Numa boa, faz os patos e não chorar Eu sou o bagulhão, eu sou o bagulhão, eu sou o bagulhão que agora vai massacrar Ai DJ, liberta o bagulho porra Com seu jeito irreverente e a potência de abalar Eu sou o bagulhão que agora vai massacrar Se tu tens consciência, pode sair voada Eu vou te derrubar e tu vai ser pisoteada Numa boa, faz os patos e não chorar Numa boa, faz os patos e não chorar Eu sou o bagulhão, eu sou o bagulhão Eu sou o bagulhão que agora vai massacrar Com seu jeito irreverente e a potência de abalar Eu sou o bagulhão que agora vai massacrar Se tu tens consciência, pode sair voada Eu vou te derrubar e tu vai ser pisoteada Numa boa, faz os patos e não chorar Numa boa, faz os patos e não chorar Eu sou o bagulhão, eu sou o bagulhão Eu sou o bagulhão que agora vai massacrar Ai DJ, liberta o bagulho porra